O refrão de novo, o refrão pra rapazada de casa cantar o refrão O refrão, o refrão Vai Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Olha o sol, olha o lampião Ao fio, Lázaro Mixer Cê tá achando que eu sou chiclete Toca E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Cê tá Que mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vem, vem Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Olha o sonho, viu Olha que moral, viu rapaziada Viu prefeito Beda Minha primeira dama estourada, Soraya Alegria Vai no embalagem Baixou de novo, agora vai Cê tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e depois esquece Arte M, divulgações Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo uma situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara Quem sabe canta a música lá em cima Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Obrigado, obrigado, vocês são top Deixava, deixava, pra cima Vai saca a balona Pode vim a do peitinho, pode vim a do bundão Pode vim a do peitinho, pode vim a do bundão Pode vim a do peitinho, pode vim a do peitinho No balanço em casa, vai Porque nós é peitinho, pode vim a do peitinho E do bundão Soca, 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 soquei, vai 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 Alô, meu prefeito, perda Você é o cara, viu Mais um, seu CX, hein Vai no balanço, vai no balanço Vai no balanço, vai no balanço Divulgações Ao rio Peitinho pequenininha Na bunda grandona Peitinho As cavalonas fazem o móvel, Pedro Vai saca a balona Vai Vai saca a balona Vai saca a balona Vai saca a balona Vai saca a balona Piau boys, produtor No seu caso Vai saca a balona Não pode vim a do peitinho Pode vim a do bundão Pode vim a do peitinho Pode vim a do bundão Pode vim a do peitinho Vem, Driga, vem Do que? Do peitinho Soca, 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 socai Soca, soca, socai Soca, socai Soca, socai Soca, socai Soca, socai Vai Vai saca a balona 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 É a turma do cangaceiro, moço Alô, dona Tereza Ao vivo Vamos embora, produções Estourou Vamos que vamos que só tá começando Bora de mais um sexo Lampião Essa explodiu pra todo o Brasil viu Quem sabe canta, vem comigo Aquela cena né Eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo que Vai devagar Essa gostosa Devagarinho que ela gosta E a mina da vila não A mina da vila é foda Vai devagar Vai devagar Essa gostosa Devagarinho que ela gosta Vai A mina da vila é foda Devagarinho que ela gosta Devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda Eu disse as mina da vila é foda Joga a bunda Rapaz Mais um sucesso Vai no balan E se a turma E se a turma do cangaceiro Ao vivo Vai devagar Vai devagar Essa gostosa Devagarinho que ela gosta A mina da vila é foda E a mina da vila é foda Joga a bunda Na tropa Vai devagar Essa gostosa Devagarinho que ela gosta A mina da vila é foda Joga a bunda Fazendo 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 Tudo que Vai devagar Essa gostosa Vai vai Ô Bela daqui a pouco eu quero você aqui dançando comigo Eu quero você dançando comigo Bela Devagarinho que ela gosta Mas as mina da vila é foda Joga Joga Devagarinho 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 que ela gosta As mina da vila é foda Joga a bunda Eu disse as mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz Mais um sucesso hein Vai Lampião Vai Lampião É a turma do cangaceiro Bora de mais sucesso Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois pegar E eu com aquele copo na mão A vista é a vítima que vou machucar Quem sabe... Espirro lança Tá chovada, vai rolar A bolsinha lá em cima vai Faz o movimento, vai Espirro Mas quem tá afim de nhan-nhan Espirro lança Mas a chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de nhan-nhan Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele copo na mão A vista é a vítima que vou machucar O passinho assim, ó Espirro lança A chorrada vai rolar E assim, ó Espirro lança Quem tá afim de nhan-nhan Então, ó Espirro lança A chorrada vai rolar Olha o sol, olha o lampião É a tomada É a tomada, cagaceiro Vai no balanço, vai Toma, 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 toma Ele encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois E eu com aquele copo na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança É a tomada, cagaceiro A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de nhan-nhan Espirro lança Quem tá afim de nhan-nhan Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança A chorrada vai rolar Vai rolar, vai rolar Espirro lança Quem tá afim de nhan-nhan Então, ó Espirro lança A chorrada vai rolar Trouxe um bordo pra nós dois fumar É a tomada, cagaceiro Vamos embora, né? Eu vi que o Sardão dormiu lá atrás A tantana da minha vizinha Ela rebola sem carro Pediu pra tomar banho Viu que a água acabou Bagulho doido Ela sentando no macete E a tomar banho de água Mas só encontrou foi leite Tudo aqui Bode de água Entredeveu Bode de água Entredeveu Entredeveu Foi, acabou Toma banho Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite E um fresco Toma banho de leite 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 Eleite Toma banho de leite E um fresco Toma banho de leite Muito obrigado, rapaz. Eu agora que curte a câmera de Tragaceiro em casa Sou fã de vocês Arroba a cama do cangaceiro oficial Arroba a canga off Doutor Avental Doutor o que? Aí eu não entendo Ai tarulho Ia tomar banho de água Mas só encontrou foi leite Eu saquei O bode de água e frisei O bode de água e frisei Solta a voz e canta, vai! Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite fresco Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite de vaca Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Toma banho de leite Toma banho de leite Leite de vaca Toma banho de leite Leite de vaca Toma banho de leite Bom dia, bom dia rapaz Acordei agora porque eu tava dormindo Então vá, então vá Eita, puxou, gostei Vem assim ó O controle dela tá na sua raba Que lute o corona porque ela tá concentrada Vai Pra dar uma sentada Pra dar uma quicada Pra dar uma sentada Pra dar uma quicada Vai E o que? Quero ver você sentando até o chão, vai Até o chão, vai Senta Ela vai jogar o poder Então vai Cê tá concentrada Eu tá concentrada Cê tá concentrada Cê tá Ela vai jogar o poder 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 Cê tá concentrada Vai Que lute o corona Porque ela Senta Vai Senta Vai Senta Vai 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 Sentada Vai 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 quicada, vai, vai! Vai sentada, vai! Vai dar uma quicada, vai! Dá uma sentada, vai! Uma quicada, vai! Uma sentada, vai! Vai do santa, vai! Vai do santa, vai! Vamos embora! Eita, é a turma do cangaceiro, vai no balanço, vai Então desce menina fazendo loucura, mexe quebra na cintura Então desce menina fazendo loucura, mexe quebrando Bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando Na metamorfose ela vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando Vai no balanço, vai Bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando Bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando Balançando bunda, bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando É a turma do cangaceiro, vai no balanço Então desce menina fazendo loucura, mexe quebra na cintura Então desce menina fazendo sensualiza novinha, vai Bunda balançando, bunda balançando, vaca, bunda balançando Bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando Bunda metamorfose ela vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando Na metamorfose ela vem balançando Vai balançando Bunda balançando Bunda balançando, balançando bunda, vaca, bunda balançando Balançando bunda, bunda balançando Balançando bunda, vaca, bunda balançando Eita Ai papai Em nome de Canga Produções Isso é a turma do Cangaceiro Alonava Produções Um beijo meu amor